Você tem a vida que você merece ter, você tem a vida que você escolheu ter. Cada um de vocês enfrentar um desafio e em tudo há um aprendizado e tem uma crença que em tudo há um propósito. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Legenda Adriana Zanotto